Música Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio Hoje dia 5 de maio do ano de 2014 Falamos da Copa Sosa, falando do Campeonato Society Vamos destacar agora o Campeonato 33 Que teve o jogo aí entre a equipe do Viracops e a equipe do Industrial Um jogo bastante interessante com o gol de Rildo Bolota Aqui, mando eu, disse Rildo Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo Ele agora é Rildo Ronaldo Rildo Ronaldo Rildo Ronaldo Aqui mando eu, disse o Rildo Ronaldo agora É, tem o R7 e ele com aquela... Agora é o R13, porque ele, né? É R13, isso também R13, ele é o cara, grande Rildo O Elcio e o Luiz vão trazer pra gente aí as imagens desse jogo Que foi feito pelo meu amigo Cote Alvarenga É, e eu não tô gostando lá embaixo de jeito nenhum do campo Viu, o campo parece que vai ficar bom, depois não fica Aí meu amigo Pastão é minha, depois não é minha, mas não E aí o time do Industrial e o time do Viracops Placar final 1x1 nesse jogo aí O campo aqui em Pirapora, o grande Rildo aí Tá difícil jogar futebol, né, Nil? Tá, moço Olha o estado que seguiu esse gramado Se apertando E é porque ficou uns dias aí, sem ter jogos lá, né? Trouxe aqui pro comercial Olha lá Justamente Marca do artilheiro A marca do artilheiro Mas isso aí é bom, sabe pra quem? Bobeou, o R13 tá lá O Badeirão, que o Deirão falou que ele não jogava Que ele não ia jogar Aí, Deirão, você falou que ele não jogava mais aí Olha lá, mostrando aqui, mando eu Eu sou o cara aqui, ó Quem era o árbitro lá era o Bilé, né? Mas ele tá com a barriguinha igual a de Bilé, tá, né? Olha lá Cruzamento de Gutenberg Puxa vida, o Gutenberg cruzou o rio do Pé Zé, bateu o caixa Gol Vim, Gutenberg vai pegar no pé Quem lançou isso aí foi Gutenberg Ah, por isso na hora que eu passei ali Ele até me cumprimentou com o sorriso Cruzamento de Gutenberg Ai, que gol de Hildo Meu amigo Clio Se para de tá cordetando também Gutenberg aí Que eu ouvi isso Se cordetando Gutenberg aí, ó Ele só está Lançando bola pra Hildo Bolota R13 fazer gol Ó, agora o seguinte Sabe o que é que Gutenberg vai falar comigo agora? Que ele que vai dar os cursos agora de lançamento Eita, Gutenberg Ô gente, mas aí, ó Com esse resultado, o negócio ficou bom no campeonato Porque na primeira rodada do Serra Negra Havia vencido pelo placar de 4x0 O Viracópolis e o Industrial empataram então os seus jogos No domingo que vem Rodada dupla, hein? Domingo que vem rodada dupla Daqui a pouco a gente vai falar Dessa rodada dupla aí Porque foi um jogo bastante movimentado Meu amigo Josval Alves disse que o time do Viracópolis ia jogar tudo pra tentar vencer aí O Industrial E nós tivemos um jogo de alto nível É realmente O campo que não está ajudando, viu gente? O campo é que não está ajudando Aí meu amigo Beto Meu amigo Beto falou Ô, a gente sempre jogou lá Mas eu acho que está pior, viu Beto? Eu que acompanho ali Aí a arrancada de rio dele não tem jeito, né? Arrancar aí não tem jeito não Mas o campo não está ajudando Acho que a gente poderia É, está cada vez mais piorando aquele campo ali na beira do Rio É, meu, meu, meu É difícil a gente até pedir água pro Saai Do jeito que o time está feio, né? Mas dá uma olhada nesse campo Eu acho que, né? No domingo, pra ficar legal Porque aí tem, como a gente sempre fala Só tem craque de bola jogando aí Então, aí o Nilton falou um negócio interessante Pra gente, se chegar a 33 Aí só tem quem trabalha, né? Todo mundo na segunda-feira está trabalhando Pra não ter nenhum tipo de lesão Pra o cara de repente, né? Vai num lazer lá e acaba complicando E ontem também foi a estreia do meu amigo Caio César É, ó, pra vocês verem aí O meu amigo Caio César joga muita bola Caráter sensacional, meu amigo Caio No vira copos Aí o meu amigo Hernando, ó Joga a bola Hernando Duarte, joga muita bola Camarada, gente boa de primeira qualidade também, né? É parente de Elcio, né? É parente de Elcio Mas também tudo quanto a Duarte é parente de Elcio Mas ele é Duarte também, moço Então não tem jeito, ó Ó lá Quase ele faz outro gol ali Olha lá, ó Se ele faz esses gols aí, ele é pedir música E pronto Aí você já viu, né? Olha lá, o Hernando bate Aí o Vaguinho pega mais um Outro goleiraço também Diz pro meu amigo Josval Alves Outro dia, né? Que o time do vira copos agora tem goleiro Tem goleiro porque Antes o time do vira copos, né? Tinha um bom time, mas não tinha um goleiro O amigo Bilé Só na Miguel ali, ó Correr, viu Raimundinho? Vamos correr aí Agora pra ir pra praia, você sabe Posso dar foto no Facebook, né? E a gente sabe também que todo mundo Todo mundo Todo mundo tem um bom goleiro, né? Tem que começar por um bom goleiro Tem que começar por um goleiro Aí, ó Essa jogada aqui Pena que o nosso Aqui eu não posso voltar Mas foi pênalti, viu Bilé? Você tava longe Foi pênalti Vira copos Meteu a mão no vira copos Foi pênalti aí, ó E aí meu amigo Caio César vai bater Voltei essa jogada umas 300 vezes E vi que foi pênalti Aí meu amigo Caio César depois vai bater E vai isolar a bola Já no finalzinho do jogo aí, ó Aí dava pro time do vira copos Venceu Mas Bilé Bilé meteu a mão aí Meteu a mão no time do vira copos E foi pênalti, Bilé Foi pênalti E você não deu pênalti aí, ó Aí Caio foi bater Há muito tempo Sem bater na bola Na menina Acabou isolando Lá E aí não tem jeito, né? Justamente Luiz, pera aí Luiz Você já quer Já terminou os intervalos Não faz isso comigo não Você quer que eu vá embora? Luiz, quer que eu vá embora, Elçudos? Ué Luiz Faz assim comigo não, ué Então Com esse resultado O vira copos É uma um Vira copos e industrial O primeiro jogo Serra Negra havia vencido O Tiradentes Que voltou a briga Porque se sai um vencedor aqui E vai ficar complicado Para o Tiradentes Domingo que vem Anota aí Na sua agenda Serra Negra e Vira Copos Dia das Mães E Tiradentes Industrial Para não ter Coré-Coré No mesmo horário No mesmo dia As web colocou os jogos Rodada dupla Nesse final de semana E no outro Para sabermos Quem vai para a grande final Do Campeonato 33 Para não ficar aquela polêmica Que sempre Beneficio um Beneficio outro Deixa eu jogar primeiro Para Aí o outro Já vai sabendo o resultado Então Isso é bom que aconteça Tudo no mesmo dia E no mesmo horário Que aí eles Quem tiver lá dentro de campo Vai ficar preocupado Estão ganhando lá Nós temos que ganhar aqui Se a gente quiser passar Para outra fase Nós temos que ganhar aqui Isso é muito bom Isso tem que acontecer mesmo Para tirar aquela dúvida Ah não Mas ele foi favorecido Jogou E o outro aí Já está se jogando Com o resultado na mão Então Então É bom que acabe com isso Isso é bom Isso realmente é muito legal Quero mandar um abraço Para meu amigo Keu Treinador do Viracop Faz um grande trabalho Meu amigo Keu Grande abraço aí a ele Meu amigo Bilé Brincadeira à parte Apitou demais Bilé como sempre Está um sol de arbitragem Um camarada que está sempre Bem colocado E não tem essa não Não tem essa questão De De falar Ah Bilé Está sempre em cima do lance É brincadeira Viu Bilas Então Campeonato 33 Viracopos 1 Industrial também 1 Domingo que vem Serra Negra e Viracopos Tiradentes e Industrial Fechando assim É Fechando Essa segunda rodada E depois teremos Tiradentes e Viracopos Serra Negra e Industrial Também no mesmo dia No mesmo horário Foi o jeito que a Casvep Colocou como bem disse O Nilta aí Para não prejudicar ninguém Para chegar Jogar todo mundo No mesmo horário Para que não tenha Nenhum tipo de problema No Campeonato 33 Que está muito legal Pedir né Ao meu amigo Diretor do SAI Vice-prefeito Esmeralda Pereira Santos Que gosta de futebol Para dar uma olhada Naqueles campos lá Que essa grama Com esse ar seco Que tem em Pirapora É complicado Até para quem fica Lá no Arquibancais Né Nilta Que vem aquele Pozão seco ali E quem vai para lá São pessoas que gostam Realmente do futebol E quem está lá embaixo São pessoas que jogaram Muito futebol Então eu pedi aí A compreensão Dos meus amigos Dados do SAI Para dar uma olhadinha Lá nesse final de semana Para o campo Ficar belezinha Ficar muito bom Meu amigo Nilta Obrigado mais uma vez Você ter vindo Ó gente Nós convidamos Meu amigo Deirão Presidente do Laranjeira Para estar aqui No programa de hoje Mas infelizmente Deve ter acontecido Alguma coisa O Deirão não pode Estar presente aqui No nosso programa Mas vamos refazer O convite Para saber uma vez Que muitas pessoas Me informando que o Laranjeira Não irá participar Do Campeonato Amador Ninguém melhor do que Deirão Para responder essa pergunta Obrigado Vinícius Olha eu tenho que agradecer Por ter participado Mais uma vez Do programa aqui E eu quero Mandar um grande abraço A todos Os patrocinadores Que estão colaborando Com a gente Na Copa Sólido Santina HM Nuance A Gugas Bar Escala Modas A Prefeitura O pessoal da Prefeitura Também na Secretaria Lá A Staling De Romulo A Polícia Militar Está sempre nos dando Esse apoio Lá No campo Para que não haja Nenhuma Outra confusão E desejar Mandar um abraço Também para minha família Meus netos Que estão nos assistindo Nesse momento E os companheiros Lá de serviço Que estão sempre comprando E de especial Para Geraldo Que mora lá Na Nova Pirapora Que todo dia Quando eu vou buscar Meu neto Lá na escola Eu digo Moço Eu sempre assisto O programa lá Então Geraldo Estou lembrando De você hoje Apesar de que Você é meu arquirrival Que eu gosto muito Quem é? Você só sabe Se vice Da gama É Vascaí Nigerado Eu tenho o nome dele Que ele é Vascaí Um grande abraço Amigão Tá certo Então Elcio Tem a dancinha Não? Vocês iam ver Nilton Nilton Medeiros Só que se enganaram Que eu não fui na feria Eu não estava na feria Eu estava trabalhando Mas Elcio vai fazer Eu estava trabalhando Dia de sábio Vai fazer Eles vão ver Nilton Nilton Medeiros Na dança do Arrocha Vocês precisam de ver Ele filmou Sexta-feira Ele filmou Um cara errado Que não fui eu O Elcio Como bom cinegrafista Que é Filmou Nilton Medeiros Na dança do Arrocha Com o vidril na mão É um negócio espetacular Antes de encerrar Eu quero Aquecimento do Lichurinho É aquecimento do Lichurinho Ele estava lá No Arrocha Hoje ele vem de Rick Suingão Hoje ele vem de Rick Suingão Um abraço Para o meu amigo Rick Suingão E sexta-feira Vocês vão ver A dança do Lichurinho Eu vim desse jeito Que é sacaneio Fica falando Que eu só vivo Com a camisa do Flamengo Que a camisa Já anda na rua em pé Olha Um grande abraço A meu amigo Nilton Medeiros Que mais uma vez Trouxe Esse aura É positiva No programa Show do Esporte Quero mandar um abraço Também Para o meu amigo Luciano Grande Luciano E também para a Tati Lá em Buritazeiro Onde tivemos Realmente Lá com o meu amigo Doró Com o Neném Com também O meu amigo Negão A todos vocês Muito obrigado Foi uma tarde Muito agradável Minha amiga Edilene Enfim Foi realmente Uma tarde muito agradável Lá na casa Do meu amigo Luciano Que vai promover Um torneio regional E a gente vai estar Falando mais disso Nos próximos programas Show do Esporte Agradecendo também O meu amigo Robson Rogério Lá de Santo Antônio Que não perde um programa Show do Esporte Gente Agradeço a vocês Pela audiência Pela companhia Mandando mais uma vez Um grande abraço A minha amiga Leita Aniversariante do dia Eu estou indo embora Desejando a você Um ótimo início de semana Com muita saúde Com muita paz E até sexta-feira 11 horas e 20 minutos Com mais um Show do Esporte Fui! Programa Show do Esporte Apoio Cultural Brevac Esqueça tudo o que você já ouviu falar Sobre ar-condicionado O que você já ouviu falar